E conhecemos hoje o último classificado para as semifinais da Libertadores de 2022, o Atlético Paranaense. Três times brasileiros ainda na disputa, meus amigos. Vejam como ficou a tabela. Pou de cabeça, um canal de números, de estatísticas e de informações. Feito para quem pensa o futebol com inteligência. Amigos do canal Gol de Cabeça, este youtuber foi executivo do mercado financeiro por 25 anos. E há 8 anos atua como consultor empresarial, como consultor de negócios, de investimentos. Já fiz operações de venda e compra de empresas. Precisando de algo? Faça contato com o meu Instagram pessoal. Sérvio Underline e Underline Filgueiras. E eu tenho a solução para te ajudar. 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 E eu tenho a solução para te ajudar.